Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, dessa vez estou trazendo para vocês mais um episódio de King of Retail E a gente está aqui no Rei do Varejo, galera, exatamente esse jogo aqui Que é um simulador de loja sensacional E galera, no episódio passado a gente contratou um funcionário, uma funcionária, né? A gente contratou a Alisha E a gente tem um mural aqui, a gente consegue mexer nas configurações aqui da folga dela, né? Quando ela vai trabalhar, quando ela vai folgar E agora a gente vai estar mexendo nisso para a gente conseguir Porque assim, eu não quero que ela trabalhe todos os dias Porque senão vai ficar muito pesado, a gente tem que ganhar um dinheiro Então eu quero ela de segunda, quarta, sexta e domingo, vai Dia sim, dia não E aí, isso daí vai ficar bom, vai funcionar eu acho Dia sim, dia não, seria assim, né? Trabalha, não trabalha, trabalha, não trabalha, trabalha É, não trabalha, não trabalha, não Então, é, deixa domingo, vai, deixa domingo E ela está configurada para ficar aqui, ó, no registro Que é no caixa, galera Então ela vai ficar trabalhando no caixa Enquanto a gente atende aí os funcionários, tá? É, os funcionários não Enquanto a gente atende os clientes, tá? Pessoal, eu queria estar pedindo para vocês estarem deixando aquele like marotão Para estar fortalecendo aí com o canal Porque seu like é muito importante E se inscrevendo, tem vídeos novos todos os dias aqui no canal, tá? Pessoal, é muito importante essa ajuda de vocês Com like, com comentário, compartilhamento Se inscrevendo para a gente não perder contato E é isso, tá? Então, vamos que vamos Deixa eu só dar uma olhada aqui Cara, eu baixei toda a música mesmo Porque eu não quero correr riscos nenhum, beleza? O que a gente tem aqui? Isso aqui é tipo o nosso depósito, é isso? Ah, 23 de 60 Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Na parte de tênis De sapatos, né? Vamos adicionar alguns artigos aqui Poxa, fugou Editar artigos Deixa eu ver Aqui, beleza, entendi Tá, deixa eu ver aqui A gente tem sapatos aqui disponíveis, mano? Deixa eu entender o que é que tá rolando aqui Preencher Deixa eu ver Não funcionou, mano A gente tem que ir na segunda Ó, nesse daqui, ó Na segunda ali Acho que tem espaço Pelo que eu tô entendendo Beleza, o artigo foi adicionado Agora a gente precisa vir Nesse terceiro aqui, ó Nesse terceiro aqui Deixa eu pegar aqui, ó Colocar aqui Fechado Tem mais espaços, mano Ó, nossa funcionária chegou É isso ou não? Não, né? A loja já tá aberta, óbvio A gente não tem mais sapatos, mano Cadê a funcionária? Deixa eu ver aqui se tá aberto Aberto para clientes Beleza Nossa funcionária não chegou ainda, mano Hoje é que dia? Ah, hoje é quinta-feira, mano De quinta ela não trabalha Tá certo É isso mesmo Vamos lá Bora Certinho Então, a gente tá 421 aí, mano Negativo, ó Ah, tá 51 agora A gente vendeu algumas coisas Certo? Então, ó Deixa eu vir aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Adicionar Tem algumas opções aqui Que eu ainda tô tentando entender Como que funciona, galera Deixa eu ver Não é isso? Opa Já vou te ajudar já Calma aí Só um momento Tem isso também, né? A gente tem que ajudar aqui o cliente Vamos clicar num artigo aqui Vender Beleza? Fechou Feita a venda? Poxa Ela não ficou satisfeita? Caraca, mano Eu sou um péssimo vendedor, mano Calma aí Deixa eu ver aqui Como que funciona isso aqui Tá cheio aqui agora? Lotou A nossa A nossa Estante aqui Nosso bagulho Deixa eu ver Deixa eu colocar todos esses caras aqui Não dá mais Eu acho que, obviamente Porque agora Agora sim Está lotado Vamos lá 58, mano A gente tem que Fazer uma graninha boa aí, cara Ó, aqui tem espaço, mano Não é possível Que não Não vai funcionar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza Eu acho que foi, né? 1, 2, 3, 4, 5 Não Ele cabe 5, mano Deixa eu ver Shirts aqui, ó Agora sim Tem 5 Beleza Não tem ninguém ali Ela quer atendimento Ahn Vou falar sobre shirts Ela está com uma necessidade desesperada Deixa eu ver isso aqui Não Melhorar o impacto da conversa Diminuir a paciência dela Ela ficou feliz, então? Ela ficou feliz Ela tem que comprar, mano É isso aí, moça Compra aí Ajuda a nós O Marotos Store Ajuda a gente, mano Beleza Não, não quero falar mais com você não, moça Agora eu estou só repondo aqui mesmo Vamos lá Colocar mais algumas camisas aqui, ó Pra cá e aqui Opa, estou indo aí Estou indo aí, fera É a moça, ó Vamos ver, vamos ver Ah, dá pra gente se virar um pouquinho sem funcionário sim, mano Não é tão... Caraca, 780, velho A moça ali já está precisando de ajuda Vamos lá, que eu vou tentar trocar uma ideia com ela Rapidez Pode sugerir isso? Parece promissor Vender artigo Acho que é isso, né? Beleza, ela ficou feliz Ela vai comprar 1428, cara Pior que eu não lembro agora Quanto que custa o aluguel aqui desse lugar, mano Pra gente poder saber quanto que a gente pode gastar e pá Bora Vamos todo mundo comprando aí, galera Eu vou comprar reposição ali, ó Dos legumes Peraí, moça Vamos lá O que que eu posso... Em que posso te ajudar? Não tenho certeza Venda fácil Tá End conversation Venda de acabamento Beleza, ela ficou feliz Então acho que deu certo, né? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Caraca, moça Já quer ajuda também, mano Tá Pode sugerir isso Interessante Diga-me mais Vender artigo Tal Bom, pelo menos eu acho que eu tô conseguindo agora Vender melhor, mano Porque eles tão ficando com a carinha feliz, mano Olha, 610, véi Tô é louco Hoje tá sendo bom, hein? Fala, meu querido Fala sobre shirts Se tá com uma necessidade Tá Ok Vamos tentar Bom, ele ficou feliz Então quer dizer que deu certo Vambora Aqui tem que ser rápido, mano Caraca, duas e pouco da tarde E já tá com essa venda toda, mano Deixa eu vir aqui na parte de Comprar inventário Não, não é inventário, mano É com manage articles A gente tem alguns artigos aqui Olha a taxa de entrega Duzentão, mano Cê é louco Deixa eu ver Order history Tá A gente tem Essas ordens aqui Que a gente já comprou uma vez Eu acho que eu vou pedir Essa daqui de novo, ó Pedir itens Deixa eu ver Tem esses artigos aqui também Caraca, mas eu acho que não A gente não vai ter espaço, hein, mano Deixa eu limpar esse carrinho Calma aí, moça Caraca, é um cara, mano 3100, galera 3100 Deixa eu dar uma olhada aqui A gente tem que chamar o Jabber, né Pra entregar pra gente aqui, mano Eu chamo ele de Jabber É um entregador Olha como que as prateleiras ali Já estão vazias, mano Boa Calça também vai faltar, né, velho Isso aqui ajuda, mano Deixa eu chamar o Jabber aqui, ó Beleza Trocar uma ideia aqui com ele É, shirts Muito interessante Beleza, deu certo, eu acho, né Cadê o Jabber? Olha o Jabber aí, ó Aí sim, meu querido Entrega lá pra nós, mano Aqui, ó Cara, eu vou usar Começar a usar esses daqui, mano Vou colocar as coisas Que a gente tiver pra colocar Ó, tem algumas calças aqui Que dá pra pôr, beleza E você Você Não deu? O que que rolou aqui? Calma, mano Estressadão, velho Que isso? Olha isso Foi embora P da vida, mano Nossa, acabou ali A mercadoria de uma das prateleiras, mano Acho que não Obrigado, mas não Nossa, esse daqui tá difícil, hein Ah, não deu certo, ó A venda aqui não deu certo Entendi Venda fácil Ó, esse daqui Deu, ó Por que que esse pessoal tá Ah Tem a galerinha que fica na dúvida aqui Do que que essa loja Que que essa loja vende, mano A gente tem que ir lá fora E trocar uma ideia com o pessoal Simples Deixa eu ver Melhorar o impacto da conversa Não tá melhorando, né Reabastecer paciência também, não Ixi Não vai dar Deu? Caraca Eu jurava que essa menina Não ia Não ia querer nada, velho Vambora Mano, eu vou ter que passar a noite aqui, velho Reabastecendo as coisas Mano, o bom é que amanhã também, né Sexta-feira A funcionária, ela vai tá aqui Ajudando a gente Então ela vai ficar no caixa Enquanto isso a gente vai Reabastecer e das prateleiras, né Olha Cinco mil e quinhentos, velho Nunca vendi tanto, mano Vamos lá Big in sale Ah, não deu certo, mano Eu finalizei a conversa antes da hora O que eu tenho de roupa mais aqui, velho Ó, eu tenho esses daqui Deixa eu ver como que faz Daqui a pouco eu adiciono mais lá Que horas são? Sete e meia da noite Tá funcionando, mano Tá fluindo aqui o esquema, hein E tem mais clientes chegando, meu Isso é louco Deixa eu ver aqui Roupa Calça Beleza Aqui Roupa Shirts Tem mais? Tem Eu acho que tem gente no caixa, mano Calma aí, calma aí Que eu tô chegando, hein Olha só que daorinha que ficou, mano Vendendo roupa Tá rendendo, hein Calça e shirts Não tem mais nada, velho Nada Tá tudo aqui dentro, ó Tudo aqui Um pack Vai, vamos fazer um pack disso aqui Vamos abrir essas caixas e ver Pra gente já conseguir ir reabastecendo Pronto, terminou Vamos atender aqui o caixa, mano Então a moça já ia xingar a gente Porque a gente tava demorando, velho Fechou, ó Uma moça vindo aqui procurando comida Caraca, mano Que horas que eu coloquei pra fechar a loja Porque A galera tá entrando aqui, mano Sem parar Olha isso Eu acho que agora deve ter fechado Não deve? Não, ainda não Bom, eu já abri o que tinha nas caixas Nossa, não é o último cliente ainda? Ah não, a moça só veio e Já saiu fora Bom, deixa eu ver aqui, ó Ó, a loja está fechada por hoje 8.200, galera Hoje rendeu, hein Hoje rendeu Poxa, o que esse cara tá fazendo aqui? Não é ladrão não, né? Ah, bom Bom, então vamos lá Parece que tem gente andando aqui, mano Ahn Shirts Nossa, shirts eu não pedi, velho Não, eu vou ter que pedir aqui agora Ó, deixa eu até mudar aqui Pra vocês conseguirem ver Mas a gente tem uma Um histórico de pedidos, né? Então a gente tem esse daqui Que a gente pediu há 3 dias atrás Com 20 artigos, né? 20 24 Eu vou adicionar eles aqui E vou pedir os itens E aí eu já chamo o Jabber Pra poder entregar pra gente Deixa eu vir aqui, ó Dá pra gente fazer Calças Vou adicionar, ó Eita, acabou, né? Ah, eu pensei que eu pudesse ir ficando lá, meu Bom, então o aluguel aqui, ó Já tá pago Olha que top, mano A gente tem aqui, ó Os resultados Deixa eu ver Vendas 9.000 9.000 Artigos 2.600 Construção 700 Impostos 758 Lucros projetados 5.500 Ah, então Fundos esperados 5.030 Tá, então a gente tá A gente tá positivo Basicamente Deixa eu dar uma olhada Nesse Quero salvar? Sim, vamos salvar, né? Eu quero olhar essa parte aqui de cima Não, eu não quero salvar, mano Deixa eu olhar aquele bagulho ali O que que é que tem aqui? Ah, é pra alterar logo, né? Eu não quero alterar logo, não Isso aqui que eu não entendi, mano Como que a gente faz? Olha que top Então, entendi, ó Quando a gente quer Quando a gente quiser, né? Reset Quando a gente quiser Comprar uma área Poxa, como que eu fiz Aquela hora? Return Reset Aqui Cara, eu tinha Eu tinha Clicado Ele Ele Criou uma área Mais aqui, mano Como se eu quisesse Realmente Comprar a área, né? Cadê? Change walls? Não Aí, ó Se eu fosse fazer isso, ó Se eu fosse expandir desse jeito Olha quanto que custaria 7.000 Por que que essa área Eu não poderia expandir? Por causa do dinheiro? É isso? Deixa eu ver Reset Não Não é por causa de dinheiro Porque é muito pequeno, né? Essa O nosso A nossa área Pra funcionários É pequeno demais, véi Bom, eu não sei Só sei que agora Eu não vou expandir nada Eu vou juntar dinheiro Que a gente precisa Fazer mais pedidos aqui Deixa eu dar uma olhada Pedido A gente pediu Camisa e tal Camisa Calça Acho que ficou faltando Sapato, né, galera? Eu acho que ficou faltando Sapato, ó Só que a gente não tem Ordens de sapato aqui, ó Não tem um histórico De sapato Pra gente poder fazer o pedido Então acho que Acho que vai ter que ser Na mão aqui mesmo, hein? Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou pedir Uma quantidade De sapatos Casuais Pra gente abastecer Aquela vitrinezinha Lá que a gente tem Certo? Vou pedir aqui, ó Deixa eu ver Quantos Doze Tá? Então Vou pedir esses itens Tem outros tipos De sapatos aqui Olha que da hora Agora Eu vou querer pedir Alguns desses Snakers aqui, ó Eu não sei como Mas a gente vai Colocar outro painel Pra gente conseguir Preencher lá Nove Dez Onze Doze Beleza É... Agora A gente tinha que Dar um jeito aqui Será que tem como pedir Pra fazer a entrega Já, mano? Deixa eu ver Sumário Pedido Não é pedido É na parte de entrega Mesmo, mano Eu acho que eu não consigo Fazer a entrega aqui A gente recebeu Algum e-mail Não recebemos nada Bom, então A gente só consegue Pedir pra fazer a entrega Quando a gente tiver Lá na loja Beleza? Galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima Valeu E eu fui